Fifty Languages Ninety-six Noventa e seis Conjunctions, three Conjunção, três I get up as soon as the alarm rings Eu me levanto logo quando o despertador toca I become tired as soon as I have to study Eu fico com sono quando tenho de estudar I will stop working as soon as I'm sixty Eu vou parar de trabalhar quando fizer sessenta anos When will you call? Quando vai telefonar? As soon as I have a moment Quando tiver um pouco de tempo He'll call as soon as he has a little time Ele vai telefonar quando tiver um pouco de tempo How long will you work? Quanto tempo vai trabalhar? I'll work as long as I can Eu vou trabalhar enquanto puder I'll work as long as I'm healthy Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde He lies in bed Instead of working Ele fica na cama em vez de trabalhar She reads the newspaper instead of cooking Ela lê o jornal em vez de cozinhar He is at the bar instead of going home Ele está no bar em vez de ir para casa As far as I know, he lives here Pelo que eu sei, ele mora aqui As far as I know, his wife is ill Pelo que eu sei, a sua mulher está doente As far as I know, he is unemployed Pelo que eu sei, ele está desempregado I overslept Otherwise, I'd have been on time Eu adormeci Senão teria sido pontual I missed the bus Otherwise, I'd have been on time Eu perdi o ônibus Senão teria sido pontual I didn't find the way I got lost Otherwise, I'd have been on time Eu não encontrei o caminho Senão teria sido pontual Go to